Finalmente, Rafaão tá começando a gravar esse monte de caixa aqui E hoje a gente vai começar pelo recebido da Doid Chips, mano Mandaram batata, cookie, só coisa gostosa e a gente vai ver Mas antes de mais nada, deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Porque na moral, as empresas precisam continuar mandando isso pro Rafa, mano E a Doid Chips mandou um negócio top E eu tô gravando pelo microfone, porque aqui ó Tá calor, o ar ainda tem que arrumar, né mano Tem que arrumar o ar Então deixa o like pra ajudar o Rafão aqui a arrumar o ar, tô suando Mas cara, ó a caixeta, mano, caixeta gostosa Segue a gente no Instagram, por isso aqui vai, gente, arroba Rafa Nunes E arroba Doid Chips, mano As batatolas, tá ligado? Mas enfim, vou mostrar pra vocês E gente, eu recebi isso aqui antes da mudança Até fiz stories pra vocês Só que correria, né mano, correria Mudança, quem já fez mudança, tá ligado Agora que o Rafão tá se livrando dessas caixas aqui, mano Aqui, o Rafão quer botar outras coisas, tá ligado? Inclusive, eu tô aqui me arrotando Mas na moral, o Rafão quer sumir com essas caixas Fazer outras coisas Ter muito, muito recebido, gente Desculpa, empresas Eu tô cumprindo, mano Pode mandar pro Rafão de novo Tô gravando Mas enfim, vou tá mostrando pra vocês Então, cara Essa caixa da Doid Chips Primeiramente, eu vou mostrar a caixa, mano Coisa linda, velho Olha aí, olha Olha que caixa bonita Cara, muito bonita essa caixa Cebola Cara, top demais Eles ainda tem Cooks agora, mano A linha Sense Sense Mais Sense Plus Não sei como é que eles estão chamando Eles mandaram essa caixa aqui Cadê onde é que diz aqui, ó Cara 24 produtos sortidos Cê tá maluco, mano Cê tá maluco Obrigado de coração, ó Produzido aqui no Sul, mano Então vamos Vamos comprar os produtos deles, gente Eu já como as batatas Mano, manda batata palha Cara, a melhor batata palha é a deles E a batata Cadê a batata E a batata chips também, mano Eu adoro a batatinha chips A normal A sal marinho, acho que é Cara, é muito boa Mas sem mais enrolação Vamos abrir Vou mostrar tudo aqui pra vocês Cara, apresentação 10 barra 10, tá ligado? Olha isso, gente Meu Deus do céu Vamos começar aqui, ó Com o que tá na frente Sense Cookies Com gotas sabor chocolate, mano Cookies sabor baunilha Com gotas sabor chocolate Cara, muito obrigado Validade 2025 Cara, é muita coisa Muita coisa mesmo Duda adora isso aqui, ó Pra levar pro trabalho Tá na bolsa e tal Fazer o lanchinho Mandem mais, por favor Temos aqui, ó Mais uma caixinha, mano Ó, tem cookies aqui, ó Esse é o cookie sabor chocolate Esse aqui é o cookie sabor baunilha, né Com gotas de chocolate É chocolate com chocolate, né, mano Top demais também Muito obrigado Mas eu vou botar no armário, né, mano Da casa Vamos começar com coisa que o Rafão ama, mano Cara, essas batatas Deles são maravilhosas Eu amo essa aqui, tá Essa aqui eu já comprava Essa aqui é tradicionalzíssima Produzida na Serra Gaúcha Batata onda De dar água na boca Rafão conheceu a marca Por essa batatola aqui, ó Que é muito boa E principalmente, gente Da Doi Chips Principalmente pelas batatas Batata palha, né, mano Que é muito boa também Fazer aquele estrogonofezinho Com batata da Doi Chips, né Você tá maluco Mas tem outros sabores Que eu nunca provei Tipo esse aqui, ó Batata Chips Sabor cebola e salsa Nunca provei mesmo Então, mais um Pro Rafão provar Tem sabor churrasco Também nunca provei, moleque Mas olha só se tá picanha, moleque Aí sim, hein Tô botando aqui, mano Tô botando aqui O que mais que temos aqui, ó Ah, essa aqui Essa daqui o Rafão comeu Essa daqui é muito boa Batata lisa com sal marinho Cara, essa aqui é maravilhosa Se puder, compra essa aqui Da Doi Chips Assim, ó Não tem o que falar, mano Eu tô botando tudo aqui Em cima do peixe, tá ligado? Daqui a pouco eu vou gravar aqui Mas vamos fazer Ó, vem duas Mano, duas essa aqui Só porque eu falei que é boa, mano Você tá maluco O que mais? Temos a linha Ah, não Tem mais aqui, ó Sabor churrasco Top demais E agora a gente vai pra linha Não, calma lá Meu Deus Tem cookie, gente Vocês sabem que comer cookie É o que, mano? É maravilhoso, velho Desculpa o tocadilho Mas a linha Sense Cookies É tipo esses aqui, ó, mano Esse aqui é Chocolate com gota de chocolate E esse aqui é sabor Baunilha com gota de chocolate Então, temos cookies aí Uma semana, mano Você tá maluco E agora vamos entrar na linha Sense De salgadinhos deles Isso aqui eu nunca provei Temos, ó, Sense Bacon Crispy Bacon Crispy Feito de trigo Cara, embalagem bonita O talagaço Acho que eles mandaram Os quatro sabores que eles têm, ó Mas vamos ver Mandaram pelo que eu entendi Duas de cada, ó Não vou tirar Ó, duas de cada Temos aqui, ó Sense Mais Milho Da Doi Chips, né, mano? Ó, você tá maluco, mano Linda, ó Linda, ó Mais um produto Doi Chips Cebola e salsa Mano, que legal, gente Que legal Obrigado de coração Por terem mandado pro Rafão Temos aqui, ó Mais um Sense Milho Queijo Parmesão Caraca, mano Deve ser muito boa Eu gosto Eu vi que tem requeijão Já vou Já vou falar que eu amo requeijão Presunto também É maravilhoso Presuntinho defumado Hum, papai Quero só ver, hein E aqui, ó Esse aqui, ó Ganha o coração do Rafa Mano, pode mandar uma caixa Dessa aqui, ó Amo salgadinho de requeijão, mano Ainda mais esse aqui, ó Da Doi Chips, mano Salgadinho Requeijão cremoso, papai, ó Doi Chips Sense Mais Milho Requeijão cremoso E eu mostrei, eu acho que todas, já? Já mostrei todas? De queijo É, veio dois de cada aqui, tá, gente Mas o Rafão ama Assim, ó Porque o Rafão já provou, né Cara, esse aqui Salmarinho A tradicional E as batata palha Cara, o resto o Rafão vai provar Os cookies o Rafão vai provar Tudo o Rafão vai provar A Rafão e a Duda, né Então manda aí Pra casa nova A gente tá aqui com um cenário novo Se quiser Pode ter Doi Chips aqui, ó Que tal? Patrocinar aqui as lives Os vídeos Fica a dica Mas, enfim, gente É muita coisa, mano É muita Uma caixa, tá ligado? Uma caixa de salgadinho Coisa gostosa Pro Rafão aqui Dá aquela energia Pra gravar os vídeos Inclusive, já liguei tudo aqui Pra gravar em seguida E pedir desculpa Pela demora mais uma vez, né Porque o Rafão tava de mudança A caixa realmente Ficou junto com essas aqui, ó Tá vendo essas caixas aqui, ó É tudo pra gravar Inclusive, eu tenho essa aqui Da Barão E eles me mandaram mais uma Mais uma Tá ligado? E eu Desculpa Mas, de coração pra vocês Doi Chips Vocês são demais Pode sempre mandar pro Rafão Que o Rafão faz vídeo Então, gente Obrigado de coração mesmo Como eu falei Eu vou estar provando A maioria Eu nunca experimentei Eu já Eu vou nas tradicionais Geralmente, né Essa aqui não tem Vem no mercado Pode comprar Essa aqui também Uma delícia E tudo O resto Essa linha Sense O Rafão não provou Eu ia falar Um produto novo Mas, né Faz um tempo Que eu não gravo Então, pode ser Que já terrei um tempo, né Mas eu não provei Mas vou estar provando Aqui agora Da Doi Chips Então, obrigado de coração Essa caixa linda demais, mano Olha isso Olha o pesão do Rafão Mas, cara Obrigado de coração Ó, lindo, mano Doi Chips Sense Mais sabores Sense Mais Doi Chips Mix Caraca, mano Obrigado de coração Vou estar levando Lá pra baixo Mano Você tá maluco, mano Casa do Rafão Nova E agora Cheio de produto Da Doi Chips Aí Pra Firmar Enfim, mano Só sucesso, né Casa Nova Cheio de comida, mano Sempre é bom, né Começando com o pé direito Mais uma vez Obrigado, gente Segue tanto o Rafão No Instagram Quanto a Doi Chips Aparecendo aqui Pagicamente Arroba Rafa Mendes Doi Chips aí Tá Na descrição também Pra vocês seguirem eles lá E falar, mano Manda salgadinho Nas lives, Rafão Vai comer salgadinho Da Doi Chips Você tá maluco Então, gente Muito obrigado a você Que chegou até aqui Não esquece Deixa o like Se inscreve no canal Então, valeu Falou E fui E fui